Para você que optou por aulas online. Como dissemos no vídeo anterior, você precisa de um dispositivo que pode ser um computador, notebook, tablet ou celular. Baixe o aplicativo de videoconferência Zoom gratuitamente no site www.zoom.us. Prefira sempre uma conexão de banda larga por cabo ou Wi-Fi, que permitirá uma fluidez na imagem bem melhor que a 4G. Se usar transmissão Wi-Fi, verifique se o dispositivo não está muito longe do seu modem para evitar travamentos. Antes do início da primeira aula, o professor marcará um teste de conexão para ajudar nos ajustes e configurações. Estando tudo certo, as aulas já poderão começar. Durante as aulas, muitas vezes, o professor precisará ouvir o aluno tocando o instrumento junto com alguma gravação. Então, seria importante que você tenha, além do dispositivo usado para as aulas, um outro qualquer para executar músicas em um volume suficientemente alto. Para que o microfone possa captar ambos de forma satisfatória. Instrumento e música tocada. Geralmente os alunos que usam um notebook ou computador para as aulas, usam o celular com alguma caixa de som com fio ou sem fio para executar as músicas em um volume razoável. Mas qualquer outra solução pode ser usada. Configurações no Zoom que ajudam as aulas? Procure por configurações de áudio e desmarque a caixa. Ajustar o volume automaticamente. Logo abaixo, em Supressão de ruído, marque a opção Baixo. No seu notebook, desmarque também qualquer configuração de supressão de ruído do microfone.